E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos, a fim de continuarmos a nossa leitura do livro Nosso Lar, que foi editado pelo Espírito André Luiz, na psicografia do missionário Francisco Cânio de Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 10, no Bosque das Águas, e hoje nós vamos começar a leitura do oitavo parágrafo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. Ah, sim, é. Recorda que eles estão no aeróbico. Na verdade, nós, no programa passado, o Marco lembrou, a gente falou um pouco sobre o meio de transporte da colônia, o meio mais usado pelos habitantes da colônia, que é o aeróbus. O aeróbus é um, vamos dizer assim, um metrô aéreo. Ele anda a cinco metros do chão. Nós tecemos algumas considerações sobre o avanço tecnológico da colônia. E o André Luiz, também falamos sobre a extensão da colônia, ela é muito grande, porque o aeróbus, não é dito a velocidade dele, mas deve ser muito grande, porque ele não consegue observar com detalhes o panorama exterior. Então, e ele fala que levou, apesar dessa velocidade toda, ele levou 40 minutos para ir da governadoria até o Bosque das Águas. E fizemos uma comparação com o que já existe na Terra, não é? É, com isso. Então, agora nós vamos começar a ler o oitavo parágrafo, que é, ele chegou no bosque, onde ele, Ulísias, vai falar sobre a água da colônia. Que é o Bosque das Águas. É o Bosque das Águas. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes do bosque. Não, das belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de gramas viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções, né? Ele está começando a descrever a beleza desse bosque, mas a gente tem bosque aqui na Terra maravilhosa. Maravilhosa, imagina lá. Imagine esse, não é? Sabe o que ele lembrou? Aquelas pinturas antigas, uma casa com a nascente d'água, que a gente via em alguns consultórios, algumas salas. Antigas, né? Não é que sobrevivem ainda, né? Aquela coisa bonita, existe, existe. Outro dia nós estávamos vendo um programa que retrata alguns países, alguns locais, e pegaram a Suíça no verão, né? É, no verão. Mas, meu Deus do céu. No Brasil também tem tanto lugar bonito, tanta natureza. Isso nós estamos falando porque com toda a problemática nossa mental, né? Tudo aquilo que nós emanamos dos nossos pensamentos de ruim, que nós ainda somos, conseguimos ter lugares tão bonitos assim. Imagina num local onde o compromisso é o pensamento no bem, não é? Nós, no livro Os Mensageiros, que é o próximo aqui da série, o Nader Luiz vem começar o seu trabalho, né? Nas incursões aqui na Terra, para ajudar a todos, em todos os sentidos, no aprendizado dele, ele observa uma densidade, uma densidade muito grande, quando sai da colônia e chega aqui na atmosfera da Terra. A diferença, e aí ele explica o que é essa densidade toda aqui, essa formação tão asperosa e tudo. O guia fala para ele assim, são os pensamentos, né? Emanados pelo Espírito, imagina, com todos os pensamentos nossos, a gente consegue ter lugares tão bonitos aí, imagina lá. E, Tereza, só essa questão da natureza, a gente pode se reportar ao Livro dos Espíritos, na pergunta 252, que é o capítulo da parte segunda, o capítulo da vida espírita, né? Na parte segunda do Livro dos Espíritos. Na pergunta 252, Kardec pergunta assim, São sensíveis os Espíritos às magnificências da natureza? Então, ele pergunta se os Espíritos são sensíveis às belezas da natureza. Aí, olha a resposta dos Espíritos a Kardec. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Olha a resposta, vou repetir. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos. O nosso lar é um mundo. Porque, quando Jesus fala, na casa de meu Pai há muitas moradas, a terra é uma morada da casa do Pai. Matéria condensada formando um globo que nós moramos nele. O nosso lar é morada da casa do Pai. O nosso coração é morada da casa do Pai. Da casa do Pai. Tudo é morada da casa do Pai. Nós estamos retratando aqui de lugares. A colônia das trevas que tem lá no livro Libertação Descrita, que ele descreve como cidade estranha, é morada da casa do Pai. É, porque as pessoas começam a achar que mundo é só um planeta. Mas tem o mundo interior de cada um de nós. O vale dos suicidas, não todos, onde muitos suicidas para onde vão, se retratar do seu erro, do seu grande engano, pensando que a vida terminava, é morada da casa do Pai. Não, não da vontade do Pai. É criação nossa. Aí é rebeldia nossa. Aí ele diz isso. E ele continua. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Porque o André Luiz, ele poderia estar se lastimando até agora na enfermaria, ou como nós vamos ver posteriormente, onde ele vai começar a trabalhar, nas câmaras de retificação, retificação de corrigenda de espíritos ainda muito rebeldes, recalcitrantes no erro. Como é que ele fala aí no final? Que depende de quê? Olha, ele fala assim, pergunta, gente, a 252, tá? Ele fala assim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, quer dizer, na natureza, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. É uma charge que tem na internet, que tem dois presidiários numa cela, um olhando para o chão, e o outro olhando para a grade, as estrelas lá fora. Porque é quando ele diz, porque depende da gente, a gente querer apreciar a beleza natural de algum lugar. Porque eles estavam no mesmo lugar, na mesma cela, e um olhando para o chão da cela, e o outro olhando para fora, para as estrelas. É isso que mais ou menos os espíritos querem dizer. Porque dependendo do que você tem por dentro, você só consegue enxergar nuvens negras. Então, muita gente vai poder ir em um lugar lindo, que eu conheço uma pessoa que foi a Fernanda de Noronha, até engraçado, detestou, achou feio, não é possível, né? Você pode até dizer que você não tem condição de ir lá, mas essa pessoa foi lá, e ela não gostou, achou feio, quer dizer, ela não estava bem com ela mesmo, não podia estar. Como os espíritos dizem aí nessa resposta, vai depender da tua aptidão, não é isso que ele diz? Isso, isso. De querer enxergar a beleza ou não. Eles estão certíssimos nisso. E o André Luiz, graças a Deus, já estava equilibrado, e já começou a ter o hábito de apreciar a beleza natural das coisas. Porque ele não tinha esse hábito. Não tinha. Ele era alguém extremamente materialista. Ele queria saber do aqui e agora, ele queria saber só da profissão dele, ele não estava interessado nas belezas naturais que a Terra tem, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, hoje em dia, com o que nos é, vamos dizer assim, imposto pela mídia, e só mostrar tragédia, só mostrar coisas ruins. A Terra, ela é um paraíso, ela é maravilhosa. O que está de errado aqui é por nossa conta. Nós é que não sabemos, não é, ainda conservar a beleza natural do nosso planeta. Essa beleza que a gente tem que lembrar que foi criada por Jesus Cristo. Ele é o arquiteto do nosso planeta. Ele é o decorador do nosso planeta. e até o deserto é lindo, não é? Todos os lugares da Terra são lindos e necessários para todos nós. Basta ter olhos de ver. Aproveitando que a Tereza está colocando, todos os lugares da Terra, a beleza deles, é bom a gente colocar também que todos os lugares da Terra são lugares santos. Sim. Para a gente não ter... Começar a mudar o raciocínio em cima disso, eu queria tanto ir à Terra Santa, aí a gente fala lá de Jerusalém. Que santo, onde há crimes o tempo todo, o povo vive em guerra em todo lugar, que santidade é essa? Então, a Terra é santa. Onde está? Todos os lugares. Todos os lugares. A criação, a construção de Jesus, construiu a casa para nós. Então, é a santidade em todo lugar. Então, essa coisa de a Terra Santa... Nós é que não respeitamos essa santidade. Exatamente. O lugar onde nós estamos é que deverá ser santo, deveria ser santo para nós. Flores são de Deus e plantou, né? Isso. Não é? Então, Teresa, só essa pergunta... Vamos continuar? Só um pouquinho antes. Essa pergunta 252, que nós lemos, também com outro... A gente pode fazer outro raciocínio também, porque é Kardec demonstrando para nós, através da pergunta que ele fez, do questionamento, da existência dos outros mundos, da natureza. porque ele diz aqui... As são sensíveis às belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Então, não está falando da Terra, está falando de outros mundos. Sim, superior. Então, como é aqui, o nosso lar. Então, continuando no parágrafo, no meio do parágrafo oitavo, ele vai ver o rio, né? A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Aí, lendo... Olha que eu já li nosso lar algumas vezes. Pelo menos umas três vezes eu já li. E eu nunca tinha raciocinado por que o nome do rio é azul. Porque o nome desse rio é azul. Ele depois vai saber disso daqui a pouco. É o rio azul. Ele não é azul. Ele é azul porque ele é tão cristalino, tão cristalino, que ele reflete a cor do céu. E a gente vê o céu azul, não é? Nós vemos praias, principalmente do Nordeste, né? Azul com verde. Sabe o que eu lembrei? Depende da tonalidade. É. Sabe o que eu lembrei? Daquela cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul. Porque tem o tal de um rio do peixe. Por que ele tem o nome do rio de peixe? Porque também é tão cristalino que você vê os peixes. E nesse programa que nós vimos... É maravilhoso. Que nós vimos na televisão. Esse eu quero lhe conhecer. O mergulhador profissional... Vamos lá ver se Deus permite. O mergulhador profissional que estava lá, ele disse que a... Ele deu um nome técnico, que é a claridade, a luz do sol entra e você consegue ver. Não é a densidade. Ele falou algum termo lá. A visibilidade ali é uma das maiores do mundo. Esse rio do peixe. E a tonalidade dele muda de acordo com o sol. E você vê praias no Nordeste, aquela maravilha, né? É. Aqueles verdeados. Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro, né? Asverdeado e azulado. É a tonalidade que o sol dá. É isso. E a água é morna. E a água é morna. Quer dizer, você vê o que é o estudo. Eu nunca tinha me atentado. Pra mim, eles escolheram o nome azul. Mas não. É azul. Tem uma razão de ser. Eu achava que tinha escolhido, porque tinha escolhido. Nunca me atentei a esse detalhe. Olha só. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina, que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Então, ele é rio azul, porque ele reflete fielmente a cor do céu. É. De tão transparente que é a água. Como o rio do peixe, lá em Mato Grosso do Sul, na cidade de Bonito. Se Deus quiser, né? A gente tem vontade de ir lá, ver essa maravilha de Deus, né? Dessa maravilha que Jesus fez pra gente apreciar. Continuando. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, a maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso, né? É um bosque bem lindo. Então, ele fala aqui da claridade do sol confortador. O sol mesmo nosso, hein? Por favor, quem não está habituado à leitura, na doutrina, o sol mesmo nosso. O nosso lar é uma colônia em que nós até trouxemos aqui informação do livro da dona Igorina Cunha, que é o Cidade no Além, a informação da extensão da colônia no nosso lar é no norte do estado do Rio de Janeiro, entre Itaperuna e Campos, mais ou menos naquela região. Só que é outra dimensão. Não é que ele está em cima. O avião, quando sobe ali, não fura o nosso lar. Não é isso, não. É outra dimensão. Então, quando ele fala do sol aqui, é o sol mesmo nosso. A diferença da beleza que está aqui é o que nós viemos relatando. É o ambiente que a colônia traz. A ambientação daqueles que lá moram, que residem temporariamente. A atmosfera psíquica, né? Exatamente. Usando os termos espíritas. Fazendo uma comparação dessa beleza com o livro Libertação, que é o capítulo 4, Numa Cidade Estranha, que o André Luiz relata como é a cidade, tem construções também. Os espíritos inferiores são inferiores, mas não são burros. Eles são inteligentes. Então, eles constroem casas também. Mas não é essa beleza aqui. O que o André Luiz descreve lá são castelos sombrios, são pontiagudos. Luz de fé érica. Como se fosse vermelho. Isso, exatamente. Incandescente. Não é essa claridade, essa beleza. Inclusive, quando o André Luiz chega lá nesse lugar, nessa cidade estranha, que é uma colônia. Também bem grande. Bem grande. Ele acha que é uma cidade. É bem grande. Ele acha que é uma cidade. Ele dá o título É Cidade Estranha. E ele, juntamente com o instrutor, que é o Gúbio, e o companheiro dele, que é o Eloy, é o livro Libertação. Eles têm que condensar o perispírito dele. O que é isso? Essa questão da... a densidade dele. O que significa densidade? Compacto. O que é denso? É ser compacto. Então, eles têm que condensar o perispírito dele com o ambiente da cidade. E o Gúbio começa a fazer prece e começa o perispírito dele, que ninguém estava vendo eles. Quando eles chegam lá. Só para fazer uma analogia com a beleza aqui que o André Luiz está relatando no nosso lar. Então, o perispírito do Gúbio, que é o instrutor nesse livro Libertação, ele começa a ficar mais denso, mais grosseiro. E o do André Luiz começa a copiar também, só que o André Luiz sofre muito para fazer... Ele relata um sofrimento, ele quase fica sem respirar. Para fazer essa densidade no corpo dele e o do Eloy também, quase que eles desmaiam. Porque é muito diferente a atmosfera da colônia do nosso lado, onde eles estão, para onde eles vão na missão lá de aprendizado. Então, construções existem em todos os lugares, como nós relatamos aqui vez por outra, quando Kardec coloca na Gênesis, que nós relatamos aqui, e também na Gênesis, na Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, que ele coloca das criações fluídicas no capítulo 14 da Gênesis e no Livro dos Médiuns, no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível. Kardec dá uns detalhes. E na Revista Espírita tem outros casos também. Então, as criações fluídicas, elas existem em toda parte. Basta o Espírito ser inteligente e ter a vontade. Agora, o tipo de criação, aí já é outra coisa. Outro exemplo também de criação fluídica, já para o lado negativo, é o avô do André Luiz no livro... No Mundo Maior. No Mundo Maior. No Mundo Maior, exatamente. No Mundo Maior. No Mundo Maior, é. O avô do André Luiz, o André Luiz encontra ele no avô dele, no plano espiritual, lá numa complicação. Então, o avô dele está numa situação complicada. O avô dele está numa região ali, tipo umas cavernas, em que ele está botando lama, substância, que o André Luiz relata como lama. Não é o nosso barro aqui, é o similar de lá. A criação mental de quem? Do avô dele. E ele pega a lama e diz que aquilo é dinheiro. dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro, ouro, alguma coisa assim. Então, ele vê naquilo ali dinheiro dele, que é o que traz da encarnação última que ele... a vivência que ele... o que ele teve na última encarnação. Então, são criações da mente. É o pensamento que cria. Então, tudo isso aqui que nós estamos vivendo de beleza sublime são criações, é claro. O Ministério da União Divina, que é o ligado aos espíritos, são as criações dele, mas a manutenção daquilo é o compromisso dos habitantes da colônia. Daí a nossa responsabilidade do pensamento. Porque quando a gente pensa, a gente cria. Cria. Lembra do gibi? O gibi gostava só do Zé Carioca, né? E não fazia nada e estava tudo bem. Mas o gibi, o tio Patinhas, lá quando ele pensava, aí via aquela nuvenzinha e pensando, e quando tinha o raizinho era ele falando, o gibi era assim. Então, é isso mesmo, o pensamento. E os espíritos veem o pensamento. E o Chico, só tem médios que conseguem ver, o Chico via o pensamento. Ai, meu Deus. Por isso que ficar perto do Chico era complicado. É complicado, com certeza. Vamos lá, continuando. Notando o meu deslumbramento, Lise explicou. Estamos no bosque das águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e de fidelidade para as experiências na terra. Então, nosso lar também tem o local para namorar. Não é? É um namoro, a moda antiga. A moda antiga, pelo amor de Deus. É um namoro de conversa, de planejamento, como ele diz aqui, de muitos casais que vão voltar e reencarnar na terra e serão companheiros. Há todo um planejamento. Então, muitos casamentos, eles são planejados no mundo espiritual. Mais na frente, mais no final do livro, nós vamos ver a dona Laura, a pessoa que abriga o André Luiz na sua própria casa que ela vai voltar e ela vai novamente casar com a mesma pessoa da última encarnação porque eles ainda, os dois, o casal, ainda tem débitos para com o planeta. Eles ainda precisam refazer lições juntos e eles já moravam junto em nosso lar porque eles haviam sido casados na última encarnação e eles vão voltar novamente casar, vão voltar a casar e vão receber alguns dos mesmos filhos, como filhos encarnados. Então, esse bosque, uma das finalidades dele também, porque nada é feito por acaso, muito menos uma colônia espiritual, então, há um lugar planejado na colônia para que, como ele diz aqui, os amantes possam planejar novas incursões reencarnatórias na Terra, um novo planejamento, não é? Mas isso não quer dizer que o planejamento vai ser integralmente cumprido porque nós temos o livre-arbítrio. Ele diz aqui, Tereza, o verbo que ele coloca aqui, vem aqui, terceira, mais lindas, promessas de amor. É isso. E os espíritos nos dizem, gente, que nós somos os campeões da promessa. Não cumprida. Não cumprida. Isso que eu ia completar. Não cumprida. Então, campeões de promessa não cumprida. Nós prometemos tudo, mas não cumprimos. Nem tudo a gente consegue. Estamos terminando, mas o Divaldo relata numa das suas palestras que ele viu, antes, ele viu agora encarnado, a Joana deve ter mostrado a ele, o documento que ele assinou no compromisso que ele teve do trabalho. Existem documentos que nós assinamos, deixamos lá, nos comprometendo. Não, porque o casamento, só para terminar, o casamento na Terra, a maioria, aqui mesmo no livro, nós vamos ver, são uniões de resgate. Nós ainda não temos ainda o merecimento de conviver com as nossas almas gêmeas, almas afins. A maioria não é. A maioria dos casamentos na Terra são casamentos ainda de aprendizado, de renúncia, de abnegação, de compreensão. Muitos aprendizados que a gente não fez e precisa fazer, inclusive com os filhos. Estamos terminando, né, Teresa? Mais um tempo. No próximo programa, nós voltaremos ao assunto Vamos começar nessa questão da promessa. Da promessa. A promessa é um caso sério. Eu prometo, mãe, eu prometo que eu vou fazer aí no Pernalco, né? Mas é assim mesmo. Então, vamos nos despedir, agradecendo a todos pela paciência, que Deus abençoe a todos os lares, a todos nós, onde estejamos. Muito obrigado pela atenção, que Jesus continue sendo a nossa meta. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras